Louvado seja o Santo Nome de Jesus Aleluia, já ouvimos lindas palavras nesta noite Mensagens lindas, maravilhosas Que foram transmitidas pelos nossos irmãos Aqui nesta noite, querida, em Igreja do Senhor, né? Eu até não costumo muito ministrar a Palavra de Deus nos domingos, à noite Gosto mais assim, às vezes, terça-feira, mas também uso os irmãos ombreiros, né? E não aviso, entende essa? Quando uso, meus irmãos não me conhecem, né? Quando é para chamar para pregar, os irmãos vêm para pregar Aleluia, louvado seja o nome do Senhor A gente não costuma avisar os irmãos quando eles vão pregar a mensagem da Palavra de Deus, né? Então, porque o obreiro tem que vir preparado da Igreja para uma mensagem, né? Aleluia, para ministrar para a Igreja do Senhor Louvado seja Deus E também não fizemos acepção de obreiros para pregar, não E também, se for preciso chamar alguém de lá da cadeira, lá do banco Nós também chamamos também para ministrar a Palavra do Senhor, né? Moço, moça, irmãs, irmãos Aleluia, porque aqui quem manda é Jesus, irmão, né? É o Espírito Santo que manda aqui em nosso meio, as que igreja é grande Agora, que bombeça dizer que quem manda aqui sou eu, né? Quem manda aqui é o Senhor, Ele é a estrela que brilha aqui em nosso meio A ordem e a glória pertence a Ele Porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor Quantos que vieram aqui para ouvir a mensagem da Palavra de Deus Ouvir Deus falar com você Aleluia, Deus já tem falado conosco Louvado seja o Senhor E eu quero convidar você para nós abrir a nossa Bíblia A Bíblia é sagrada, a Palavra de Deus Bem ligeirinho, né? Aleluia, Evangelho de Mateus Vamos ler a Palavra do Senhor Nesta noite Capítulo de Número 25 Alguns versículos da Palavra do Senhor Aleluia Vamos fazer menção da Palavra de Deus Nesta noite Capítulo 25 Evangelho de Mateus Meus queridos Aleluia E o versículo de Número 10 Vamos ler alguns versículos da Palavra do Senhor Nesta noite Aleluia Glória ao nome do Senhor Capítulo de Número 25 Versículo de Número 10 Evangelho de Mateus Aleluia Ou o versículo 6 Primeiro, né? Primeiro o versículo 6 Depois o 10 E depois alguns versículos que diz assim E a meia-noite Ouviu-se um clamor Aí vem o noivo Ou aí vem o esposo Saí-lhe ao encontro Versículo 10 E saindo elas para comprar óleo Chegou o noivo As virgens que estavam preparadas Entraram com ele para o banquete oficial E a porta foi fechada Foi trancada Mais tarde vieram também as outras virgens E disseram Senhor Senhor, abre-nos a porta para nós Mas ele respondeu E disse A verdade É que eu não conheço vocês Eu não sei quem vocês são Portanto Vigiai Porque vocês não sabem Ou nós não soubemos O dia E nem a hora Que Jesus Há de voltar Aleluia Louvado Seja um santo e maravilhoso No homem de Jesus Se quiser para desligar Aqui eu estou com um pouquinho É problema de voz Nessa Desliga ali Renan Aquele ventilador Nós vamos meus queridos irmãos Nesta noite falar Um pouquinho Sobre a volta de Jesus Sobre o arrebatamento da igreja Aleluia Irmão Antônio Irmão Luiz Parece que essa mensagem Sobre o arrebatamento da igreja Sobre a volta de Cristo Parece que está ficando esquecida Nos púlpitos das igrejas Parece que se vimos muito falar Em prosperidade Em casa nova Em carro novo Em dinheiro Em emprego Claro Isto é muito bom Mas também nós temos que alertar A igreja Que breve Jesus voltará Que Jesus está voltando Muito breve Para arrebatar A sua igreja Para a sua glória E nesta noite Nós vamos falar algo Sobre o arrebatamento da igreja Louvado seja O nome de Jesus Estava bom como estava meu filho O mundo Meus queridos E amados irmãos Irmãs Que me ouvem nesta noite Eles são unânimos em dizer Uns para os outros Através dos governos Aleluia Autoridades De diversos países Que o planeta Terra Este planeta Que nós vivemos Está atravessando Uma grande crise mundial E nós que conhecemos A palavra de Deus Nós sabemos isto Aleluia Claro Quem não sabe Principalmente os crentes Aleluia Salmos em Jesus Cristo Mas qual é a crise Pastor Que nós estamos atravessando Que o planeta Terra Está atravessando A primeira crise A crise da fome Meus queridos Se nós formos Não precisamos ir muito longe Não Vamos em alguns bairros Mais humilde Aqui na nossa cidade Nós vamos encontrar Alguém Quem sabe Crianças Olhando com o aninho É regalado para o pai E para a mãe E disseram Papai Mamãe Eu quero um pedacinho De pão para comer Aleluia O que é que o papai E a mamãe Diz Não tenho filho Não tenho um pedacinho De pão para te dar Não tenho um pratinho De comida para te dar Aleluia O que é isto É a crise das fome Se olharmos Para os outros países Países Muitas vezes De terceiro mundo Aleluia Pessoas Ali passando dificuldade Não tendo alimentação Para se alimentar Aleluia A crise das doenças Incuráveis Nós podemos ver Provado seja Deus Queridos E nós Na crise Atingindo a raça humana É doenças Que a medicina Aleluia Ciência Fica perplexa Porque não pode fazer nada Tem doenças Meus queridos Que a medicina Diz Eu não posso Mas o nosso Deus Muitas vezes Ele diz Mas eu posso Aleluia Sabe por quê? Porque o nosso Deus Ainda faz milagre A medicina Diz que não dá Mas o nosso Deus Ele diz que está Provado seja o Senhor Doenças incuráveis Que só Deus pode curar A crise das guerras Nós podemos Nos voltar agora Para muitos países Meus queridos Países que estão em guerra Vida Vida sendo tirada De crianças Adultos Vitosos A crise da guerra Já se fala muito Na grande Terceira guerra mundial Louvado seja o nome Do Senhor Nós podemos ver Esse teoria Nos jornadas Dos governos Das nações De primeiro mundo Estão conversando Sobre a terceira guerra mundial Que está prestes A bater Aleluia Sobre a face da terra Louvado seja Deus Mas eu quero dizer Nesta noite Meus queridos Que antes desta guerra Terceira guerra mundial Ela aparecer Sobre a face da terra A igreja do Senhor Não vai estar mais aqui Nós vamos já estar Na glória Cantando o hino Da vitória Quantos podem glorificar A Deus Aqui nesta noite Aleluia E muitas outras crises Que tem atingido A toda raça humana Sem escapar ninguém Homens, mulheres Crianças Têm enfrentado Estas crises Terrível Tudo isso Que nós estamos vendo Acontecer Meus queridos irmãos Diante dos nossos olhos Nós que somos crentes Nós sabemos Que tudo isto Aleluia Não acontece Por um acaso Não, senhores Não, senhoras Mas sim Que é a palavra De Deus Se cumprindo E o Espírito Santo Avisando a igreja Que Jesus Breve voltará Para levar A sua noiva Para a sua glória Aleluia E eu quero dizer Aqui nesta noite Que Jesus pode voltar Antes do além desse culto Antes do além desse culto Ele pode voltar Ele pode vir Arrebatar a sua igreja Para a sua glória E como é que nós estamos Nesta noite queridos Como é que está eu Como é que está você Nesta noite Como nós estamos Aleluia Se chegar o momento Do arrebatamento Aleluia Antes do além desse culto Como é que eu estou Como é que você está Será que dá para nós Levantar a mão do Senhor E dizer Ora bem Senhor Jesus Vamos 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 Se chegar a levantar a mão do Senhor E dizer Ora bem Senhor Jesus Aleluia Não, não Irmão Só assim não dá Parece que Deus Só levantou a mão Aleluia Nós não estamos aqui Para brincar de ser crente Não Nós estamos aqui Para ir para o céu Quantos estão aqui Para ir para o céu Que estão aqui Nesta noite E quantos aqui Se Jesus voltar agora Quantos subiriam com Ele Vamos para Ele E dizer Ora bem Senhor Jesus Aleluia Louvado seja O Santo e Maravilhoso Nome do Senhor Aleluia Glória Em nome de Jesus Jesus nos diz Na sua palavra Em Mateus capítulo 24 Versículo 33 Que quando nós vir Estas coisas acontecer É para nós ficarmos alerta É que Jesus está voltando É que Jesus está vindo Meus queridos E nós soubemos Nós soubemos disso Eu e você estamos aqui Porque nós soubemos Que existe um céu Que nos espera Aleluia Eu e você estamos aqui Porque nós soubemos Que se nós não passamos Pela morte Nós vamos subir com Cristo No arrebatamento da igreja Jesus está vindo Jesus está voltando Louvado seja O nome do Senhor Breve a noiva de Cristo Breve a noiva do Cordeiro Ouvirá o grito da minha noite Aí vem o noivo Aí vem o esposo Moxará que todos nós Que aqui estamos Nesta noite Possamos fazer parte Do arrebatamento da igreja Aleluia Quando Jesus voltar Eu quero que você se vire Para a pessoa que está do seu lado Pegue na mãozinha dele Na mãozinha dela Olha em fundo o olho dele No olho dele E diga assim Você vai fazer parte do arrebatamento Pergunte a ele Pergunte Desperta a ele Desperta a ela Nós vamos fazer parte Com o arrebatamento Aleluia Desperta Desperta Louvado seja O nome do Senhor Nosso Deus Aleluia Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo Eu sinto a presença dele Entre nós Aqui nesta noite Glória ao nome do Senhor Muitos filósofos Meus queridos Muitos eruditos Eles dizem o seguinte Está chegando o grande dia No julgamento De toda a raça humana Quando Aleluia Todos terão que prestar conta Diante de Deus Dos seus atos Que praticaram Sobre a face da terra Seja crente Não seja crente Aleluia Os nossos atos Vão ser julgados Diante do Senhor Aquilo que nós praticamos aqui Vai passar pelo julgamento Diante de Deus E oxalá Que quando o Senhor Olhar para nós E dizer Aleluia O Teus atos Foi julgado Aquilo que você praticou Foi julgado Agora eu tenho pra dizer Para ti Meu filho Minha filha Aleluia Estas palavras Vinde Bendito De meu Pai Possuir Por herança O reino Que vos está Preparado Desde a fundação Do mundo Aleluia Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Na maioria Dos livros E dos jornais Meus queridos Já se É Já aparece Manchete Sobre o fim Dos tempos Sobre a destruição Do mundo Por que Que eles Salam isso Queridos Porque Eles estão Apavorados É com tudo isso Que está acontecendo Eles estão Com medo Eles estão Perplexos Mas a igreja Não A igreja Não está Com medo O crente Fiel Não está Com medo O crente Que tem Certeza De salvação Não está Com medo Tudo isso Que nós Vimos Acontecer Nós Crentes Temos É que Glorificar A Deus Porque Nós Estamos Vendo Que é A palavra De Deus Se cumprindo Diante De cada um De nós Mas tem Crentes Que ficam Com medo Tem Crentes Que diz Meu Deus O negócio Está encardindo O negócio Está ficando Feio Aleluia Glória A Deus Mas não Tenha medo Não Meu irmão Irmã É só Nós Estarmos Preparados Para quando A trombeta Tocar Nos quatro Cantos Da terra Nós Subamos O Senhor Que está Que está Atingindo A raça Humana Que está Atingindo Nosso Planeta Terra Eles Estão Perdendo As forças Eles Estão Perdendo O ânimo Só que Os crentes Não A igreja Não Os crentes Salvos Não Nós Sabemos Que tudo Isto É a palavra De Deus Se cumprindo É o Espírito Santo Dizendo Para mim E para você Dizendo Para nós Que tudo Isto Que está Acontecendo É Jesus Que está Voltando Aleluia É tempo De preparação Meus queridos Não é tempo Mas de nos preparar É tempo De preparação É tempo De renúncia Oh pastor Laro Não me fale Renúncia Tem pessoa Que quando fala Renúncia Irmão Beto Ele fica Meio desconfiado Aleluia Mas Jesus Se quem quiser Vir após mim Negue-se A si mesmo Ou renuncie-se A si mesmo E tome a sua Cruz De cada dia E siga-me Tem pessoas Que querem ser Vente Tem pessoas Que querem ser Salvo Mas não querem Passar pelo processo Da renúncia Não querem Passar pelo processo Da transformação Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Não estou dizendo Aqui não Meus queridos Aqui eu vejo Um povo santo Igreja santa Mas em muitos lugares Que nós temos passado Tem pessoas Que não querem Renunciar Aquilo que praticavam Lá no mundo Querem estar Com o pé Dentro da igreja Atropela Fora no mundo Aleluia Mas eu quero dizer Aqui nessa noite Que pra Deus Não tem nenhum termo Ou nós somos Ou não somos Ou nós vamos Pro céu Ou não vamos Pro céu Quem quiser vir Após mim Disse Jesus Negue-se a si mesmo Aleluia Aleluia Nós temos Vendo por aí Meus queridos Muito evangelho Sendo pregado Mas o evangelho Mesclado O evangelho Sem poder O evangelho Sem transformação O evangelho Aleluia Que vem com os tais E fica com os tais O evangelho Que não transforma Mas a igreja Evangelica Sempre é de Deus Ainda tem homens E mulheres de Deus Ainda tem pregatórios Que ainda Pregam o evangelho Que transforma o homem E a mulher Por dentro E por fora Aleluia Como se pode glorificar O homem do Senhor Nesta noite Aleluia Tem pessoas Que querem pro céu De qualquer maneira Mas no céu Não, não, não Não se chega lá De qualquer maneira Tem que passar Pelo processo Da santidade Aleluia Santidade Meus queridos Sem a qual Ninguém verá Deus Sem santificação Ninguém verá Deus Provado seja o nome Do Senhor Nosso Deus Aleluia 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 As cinco Virgens Loucas Honécias Elas ficaram Na vinda Do noivo Porque não Vigiaram Queridos Aleluia Brincaram Com as coisas De Deus E pagaram Um preço Muito alto Porque dormiram E não se aperceberam Da chegada Do noivo E ficaram Pelo lado De fora Mas pastor O que você quer dizer Com isto Eu quero dizer Meus queridos Que tem muitas pessoas Dentro das igrejas Das igrejas Das igrejas Me entende Que estão dormindo O sono Da espiritualidade Aleluia Pessoas que entram Na igreja De boca fechada E saem de boca fechada Pessoas que não glorificam Mais a Deus Pessoas que não dão As glórias A Deus na igreja Pessoas que não faz O mundo estar frio Como quente Para ele tudo está bom Tudo está normal Aleluia Eu vou terminar o culto Porque você tem a paz Do Senhor Para o seu irmão Para a sua irmã Não dá Glória ao Senhor O culto termina Saem de boca fechada E não é capaz De levantar a mão Uma vez E dizer obrigado Senhor Por estar aqui Na tua casa Nesta noite Mas eu quero dizer Aqui nesta noite Sem medo de errar Aleluia Você queira glorificar A Deus Ou você não queira Deus sempre Dentro da sua igreja Ele vai ter Um remanescente Que vai estar De novo levantado Adorando E glorificando O nome do Senhor Anda que está E ser remanescente Nesta noite Jogue a tua mão Para o céu E adore E glorifico O nome do Jesus Se você faz parte Se você faz parte Deste remanescente Levanta a tua mão Um pouquinho do céu Fecha os teus olhos E comece a curar Deus te socorra Comece a curar Deus te socorra A tua boca Comece a curar A tua coração Abre teu coração Para Deus Nesta noite Um milagre O milagre O milagre O milagre O milagre O milagre Abre teu coração A Deus Nesta noite Amigos Tocam teu coração A Deus Esta noite Amém! Aleluia! Aleluia! Eu quero que você passe com o teu bracinho assim, no ombro do teu irmão, na perna que está do teu lado, e diga assim pra ele, vamos glorificar a Deus, junto, meu irmão, vamos adorar a Deus! Tira, 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 tira! Desperta a Ele! Desperta a Ele! Desperta a Ele! Desperta a Ele! Aleluia! Desperta a Ele! Desperta a Ele nesse som espiritual! Desperta! Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O FIM DE TODAS AS COISAS ESTÁ CHEGANDO O FIM DE TODAS AS COISAS ESTÁ CHEGANDO O FIM DE TODAS AS COISAS ESTÁ CHEGANDO A CIDADE NO BRASIL O FIM DE TODAS AS COISAS ESTÁ CHEGANDO O FIM DE TODAS AS COISAS ESTÁ CHEGANDO A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quando a igreja subiu, quando a igreja foi embora, ele vai reinar, ele vai vir com tudo, meus queridos, ele vai vir com toda a força. E eu me preocupo com aquele que vai ficar no relatamento da igreja. E eu quero dizer aqui nesta noite, que Deus trouxe alguém aqui neste lugar, para falar com você através desta palavra. Alguém que estava prestes a desistir, alguém que estava prestes a parar, alguém que até disse eu não quero mais, eu não quero mais esse negócio de crente, eu não quero mais esse negócio de igreja, eu não quero mais esse negócio de servir a Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite, para dizer para você que ele ainda te ama, que ele tem vitória para a tua vida, que ele tem vitória para o teu lar. 并. Mãe! É o meu Deus! Aleluia! Amém? 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 Quanto pode dar amém essa noite, o amém vem forte Amém! O reblazei e magandai aqueles sonhos Tremai de que bagaçui que mandaram rapar Ai de que mal de que mal de que mal Ai de que bagaçui que mal de que mal de que mal Ai, diga-me a Gassunde, manda-me a Gassunde, tu és lindo, Senhor! Deus tem coisas grandes para nós, Deus tem uma das grandes quadrinhas ali, trigo! Eu quero convidar a igreja para se for de pé, meu querido, eu quero que você abrace a pessoa que está sobreviver, como tudo que é passado com a pessoa, mas abrace mesmo para a língua estranha com ela, 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 essa noite! Deus tem coisas grandes para a línguaarde, eu quero convidar a igreja para a língua estranha com ela, com a língua estranha com ela, uma das grandes casas, eu amo essa�� scarpa Mic Developer! Amém. 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 Amém.